Fala galera do youtube aqui quem fala Tonstons, hoje pelo sexto vídeo da nossa série A galera já deve tá nossa cara, o que você tá fazendo no set do iZotope, do Ozone? Exatamente o que eu quero falar é sobre isso, sobre esse site, sobre esse programa Que constantemente eu recebo no meu inbox, cara qual preset do iZotope você usa? Eu vou começar desmitificando isso aqui Uma música só na minha vida inteira, na minha carreira toda Até agora eu usei o iZotope, por que? Um pra começar foi bem no começo, admito, foi bem no começo, nós todos estivemos lá E outra coisa é que, ah é uma suíte completa pra masterizar Sim, é Peraí aqui, o vídeo da garota mexendo com a parede de tijolo sem almofadas tá me incomodando aqui Mas, outra história pra isso E, vamos lá Por que isso me incomoda, por que todo mundo quer e pede pra mim o preset, eu não tenho preset, eu não tenho nada disso E eu vejo muitas pessoas no meu grupo de produtores amadores que falam Ah, eu usei o iZotope pra masterizar, eu cliquei lá no preset electronic music e ficou por isso Então tipo, você não tá masterizando Eu vim aqui falar hoje Que não existe preset mágico Você não vai transformar sua música melhor no clique de um botão A suíte tá ali pra te ajudar? Está, com certeza está Mas, não é ela que vai fazer a sua música soar melhor É você, você tem que aprender a usar o que tiver na sua frente Não é chegar ali em cima e clicar Ah, é masterização, tipo, EDM music, master presets, acabou E sua música tá masterizada Pode estar Mas, tá arredondado Você tem que entender como é que esses programas funcionam Eles pegam uma média Eles têm, quem fez o programa, tem a média De todos os EQs pra todo tipo de música Porque esses programas são feitos em base nos produtores E você tem essa média feita Quando ele masterizar essa música, ele vai masterizar essa música na média Simplica que alguns elementos vão estar errados E isso que incomoda, porque as pessoas querem fácil Querem masterizar fácil Não tem que usar um programa como esse É um bom programa, sim, se você souber usar Porque se você só entra pra clicar Preset Pode existir Você não tá masterizando sua música Você tá deixando outra pessoa masterizar pra você Ah, mas é um bom programa É, eu já usei Eu tenho instalado aqui No meu Logic Pro Vou até abrir aqui pra vocês verem Deixa eu No Mac aqui Eu não uso no Windows Nossa, ele tá pesquisando um milhão de programas aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Tá, consegui Deixa eu só Vim no Master Out aqui Nossa, faz tempo que eu não mexo aqui Vamos lá Tá, aqui no meu Master Eu vou vim Eu só tô abrindo aqui Pera aí Vou botar um Stereo Out Audio Units Isotope E eu tenho aqui o Ozone Sei lá Que vocês gostam de usar Aqui, ó Deixa eu abrir Deixa eu ver se eu consigo mostrar Não sei se vai dar pra mostrar Eu tenho a Switch Usei uma vez só Mas a pessoa que vem aqui E clica Usa um Um Preset só Desses milhões que tem aqui É a pessoa Factory Presets Tá ligado Tipo Cara, você não tá editando sua música Você não tá Masterizando ela Você tá deixando outra pessoa Masterizando Deixa eu só fechar um projeto Que esse é outro projeto Deixa eu ver outra pessoa Aqui E é isso, gente Eu só queria falar Que não existe Preset Mágico Eu não tenho Nas minhas Tracks Aqui Eu vou até mostrar pra vocês Eu vou abrir uma das minhas músicas Que eu mais gostei de produzir Vamos ver Trazer a da Dua Lipa Se eu conseguir achar ela Ah, sei lá Vou trazer um Shades of Grey É, pode ser Espera aí Não, eu quero trazer uma música Meio grande aqui Que eu acabei Produzindo E eu nunca mexi direito Vamos ver Cara Cara, eu tenho que mudar Os nomes que eu tô dando Pra minhas tracks Ponto final Não dá pra ficar Não dá pra ficar assim não, cara Nossa, meu Deus do céu Sei que só algumas daqui Eu produzi Cara, cadê a porra do projeto Ah, já ficou Tá, vamos trazer pena aqui Por exemplo É uma música que eu fiz Baseado no MIDI Que eu achei Que eu achei super top E eu só mudei o MIDI De aqui pra lá Reescrevi um pouco Dos acordes Criei um pouco De synthwaves Caralho A4 E o projeto tá aqui Totalmente masterizado 100% certo E olha E olha o meu Master Chain Tem o Fruit Limiter Que ele sempre tem E tem o Newton Basicamente Só pra ver os acordes Nada demais A música inteira A música inteira Não tem coisa O que eu gosto de fazer Eu gosto de masterizar Canal por canal Olha só Vamos ver se eu consigo Abrir aqui pra mostrar Next Alive Ele fala aqui Que eu usei Parametric EQ E um filtro só Nada demais Parametric EQ EQ Reverb EQ Reverb EQ Reverb EQ Masterizar minhas músicas Quase nada Saturador aqui Saturador ali E sabe É uma coisa Tão pessoal Masterizar a sua própria música Tipo É tão É tão legal Sabe Porque você se sente Tão dentro Você se sente Tão dentro Da sua própria música Você sente Que você tá mexendo Sente que você tá fazendo Alguma coisa Não clicando O botão E indo Então vem pra falar Nesse vídeo Que não tem Não tem preset mágico Você tem que aprender Eu sei É chato É parece Mas é Mas é uma coisa Mas é uma das coisas Que você tem que aprender Como produtor Que não existe caminho Não existe caminho fácil Pra fama Isso é fato Não existe Você quer ser famoso Você quer ter sua melhor música Você quer ser Um dos melhores produtores Você tem que suar Você tem que ralar Então gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve Dá um like aí Valeu gente Até a próxima